Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que você vai fazer para logar no perfil via cookies, tá? Então a gente manda sempre no perfil aí que o pessoal compra da gente, a gente sempre manda um arquivo, login, senha, acessa o e-mail e manda os cookies também no arquivo, né? Que geralmente é um arquivo que tem a senha aqui, eu tirei, claro, e os cookies, tá? Então daqui para baixo, esse código aqui são os cookies, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui no Google, vai digitar Dolphin Ant, tá? Para você baixar esse aqui, ó, primeiro site Esse aqui é o aplicativo que a gente usa para, é um antidetector de browser, ou seja, ele vai isolar os perfis, tá? Até 10 perfis é grátis, então você vai vir aqui, download, vai baixar ele, vai clicar aqui, vai baixar e vai instalar na máquina E também precisa ter uma conta, então se você não tem conta, você vem aqui nesse thing up e cria uma conta aqui, tá? E-mail, senha, isso aí tranquilo Depois que você criou e baixou e instalou, você vai abrir ele, ele vai abrir uma tela igual a essa aqui, ó, tá? Então você vai vir aqui no maisinho e vai digitar o nome do arquivo do perfil para você não se perder depois, tá? Então você pode colocar aqui perfil 1 e o nome do arquivo Clico aqui em gerar nova fingerprint e dou um create Pronto, ele vai me gerar um perfil novo, eu vou dar um start para iniciar Ele vai me trazer um... como se fosse uma nova aba, tá vendo? Sem nenhum dado de navegação Então eu vou vir aqui, cookie editor no Google Vou baixar essa extensão Instala ela, baixa Depois você vem aqui e acessa facebook.com Aí você vai abrir aquele arquivo que eu falei Com os cookies, você vai copiar tudo Vai vir aqui no cookie editor, importar E cola aqui Clica aqui em importar Ele vai mostrar que foi criado O que eu venho aqui? Venho aqui e atualizo a página Pronto, eu já estou logado no perfil, tá? Esse é o método mais seguro E é o que eu recomendo Pode ser que alguns perfis venham em outro idioma, tá? Então para você trocar o idioma Você pode vir aqui em configurações Aqui tem, ó, idioma e região Aí você vai vir aqui Se o seu estiver em outro idioma Você pode vir aqui em editar E escolhe aqui português Brasil E dá aqui um salvar, tá? O salvar é nesse botão aqui Então basicamente é isso Uma coisa que o pessoal tem dúvida Ah, o perfil não tem amigo, não tem nada Mas isso não tem problema, tá? Se você quiser adicionar alguns amigos Você pode, procura aqui qualquer pessoa e adiciona Mas o que interessa mesmo É o tempo que o perfil tem Então você vem aqui no perfil Você vem aqui, ó Registro de atividades E aqui, é Suas publicações, ó Então aqui eu consigo ver qual foi a primeira Dia 15 de outubro Ele fez uma atualização de status, tá? Então dia 15 de outubro Eu posso clicar aqui no filtro data E ver o ano que o perfil foi criado Então 2021 Então esse perfil aí tem no mínimo um ano, beleza? Ou quase um ano aí Mas com certeza tem mais de oito meses Então basicamente é isso, beleza? Deixa o like no canal aí Se você precisa de comprar perfil Precisa de comprar a BM Tem um link aqui na descrição do nosso site Que você pode comprar a BM ilimitada Perfil com BM vinculada BM com acesso ao WhatsApp E por aí vai, beleza? Então deixa o like aí E até a próxima E aí E aí